Música Chegou botando pressão, com marrado e bandidona Que mete o louco, que faz gostoso e não se apaixona Dessa vez tu não deu azar, se envolveu com especialista Veio iludir e saiu iludir Bote do sapato, iludir do que? Se tu manda mesmo, então quero ver Então quero ver, então quero ver Ela sentou, tan tan tan, repulou, tan 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 Se apaixonou, tan tan tan, no Vuk Vuk e viciou Ela sentou, tan tan tan, e repulou, tan 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 Se apaixonou, tan tan tan, no Vuk Vuk Ela gostou, que já ganhou, tan 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 Se apaixonou, tan 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 E o Japãozinho Ela sentou, tan tan tan, e viciou, tan 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 Ela gostou, tá, 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 no hook, hook, ela agamou E a ganhou, e a ganhou, tá, 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 e a ganhou, meu compadre Chego botando pressão, com marra de manedona Que mete o louco, que faz gostoso, e não se apaixona Dessa vez tu deu azar, se envolveu com especialista Veio iludir, e saiu iludir Bande do sapado, ilude do quê? Se tu manja mesmo, então quero ver Ela acertou, tan, 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 rebolou, tan, tan, tan Se apaixonou, tan, 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 no hook, hook, viciou Ela acertou, tan, 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 e rebolou, tan, 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 se apaixonou, tan, tan, tan No hook, hook, ela agamou e a ganhou, tan, 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 se apaixonou E o Japãozinho, ela acertou E viciou Ela gostou No hook, hook, ela gamou Engenho de fruta, rumaça Até o amanhecer Som do talo na praia Paraíso privê Fru bota pra fuder em cima da lancha Fru sarra na carona Juliane na Fernanda Enquanto elas balançam Balançam, balançam, lançam Enquanto elas balançam Balançam, balançam, lança Hoje vai rolar putaria Tu com as amiguinha E na má intenção Elas vai jogar onda-romba Com cara de safada Elas sobe, desce e trava Ralsando o Japãozinho Elas vão jogar Cheio de fruta, fumaça Até o amanhecer Som do talo na praia Paraíso privê Fru bota pra fuder em cima da lancha Fru sarra na carona Juliane na Fernanda Enquanto elas balançam Balançam, balançam, lançam Enquanto elas balançam Balançam, balançam, lançam Hoje vai rolar putaria Tu com as amiguinha E na má intenção Elas vai jogando A raba Tu com essa safada Ela sobe, desce e trava E o som do tabuzão Ela vai jogando Eu disse Hoje vai rolar putaria Tu com as amiguinha E na má intenção Elas vão jogando A raba Com cara de safada Ela sobe, desce e trava Ao som do tabuzão Ela vai jogando Bola acendo, balançam Em cima da lancha Gire fruta Fumaça Até amanhecer o dia Ai bebê É você da cachoeira do patrão Repertor atualizando Rafa do bichão Vai descendo ao som do tabuzão Avisa que eu cheguei A violeira do Japão Vão compara Que que é isso, minha banda Cê machinha Rasga a merda Valeu O Rio toco Ronaldo e Gaúcho Tropa do Bruxo Chua chão Chame pra mim, pra minha base Bagulho, um bagulho Vai ser de verdade Nós vai foder no modo hard Bota com tudo, bota tudo com vontade Dá brisa sem fazer alarde Tropa do Bruxo Só tem menino selvagem Que fode, fode sem massagem Não fode E elas gostam Não tem piedade O Rio toco a tropa do Bruxo Fome balançada Que só tem menino astuto Nós dois tá quando tá escuro Fode, fode, fode Coloca, coloca tudo É que é isso, minha banda É pra bater no paredão, meu irmão É apertar atualizado Japãozinho Chame, chame Chame pra mim, pra minha base Agulho, um bagulho Vai ser de verdade Nós vai foder no modo hard Nós bota tudo, bota tudo com vontade Chame Na brisa sem fazer alarde Tropa do Japãozinho Só tem menino selvagem Fode, fode sem massagem Nós bota tudo Que elas gostam É de verdade O Rio toco a tropa do Bruxo Sobe balançada Que só tem menino astuto Nós gostam Quando tá escuro Fode, fode, fode Coloca, coloca tudo Rasgando o paredão Repertório 100% atualizado Japãozinho é cachoeiro Bora sim, bora ver na talê Arregaça a minha banda E é bonzinho O brabo dos faridões E minha oleira é essa, meu véi Versão brasileira Rambam no beat Gente menino Mais diferente que nunca JPZ Passei de narva Ela me viu Na rua da água Portando o fuzil Me mata o beco Um pouco distante E me satisfaz Eu tô na onda do funk Passei de narva Ela me viu Lá na cachoeira Portando o fuzil Me mata o beco Um pouco distante E me satisfaz Eu tô na onda do funk Tipo Hollywood Se controla a vida Vem por cima e na xereca Toma, toma Toma, toma Toma Toma, toma Toma, toma Toma Toma, toma Toma Toma, toma Toma E se controla a vida Vem por cima e na xereca Toma Abraçando a medalha do Japão, ciba na minha banda Passei de naiva, ela me viu Na rua da água, aportando o fuzil Me mamba no beco, um pouco distante E me satisfaz, eu tô na onda do funk Passei de naiva, ela me viu Lá na cachoeira, aportando o fuzil Me mamba no beco, um pouco distante E me satisfaz, eu tô na onda do funk Tipo Hollywood E se controla a vida, vem você me na xereca Toma, 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 toma Toma, toma, toma E se controla a vida, vem você me na xereca Toma, 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 toma E se controla a vida, vem você me na xereca E pra você que duvidou A medalha do Japão chegou Eita, bagacete Eita, Japãozinho A cachoeira, eu tô batando Salve, salve minhas comunidades Jamais esquecerei minhas raízes Moleque solto, cria de favela Carafichadas e poucas ideias Jacaré no peco, cordãozão de ouro Fajado cheiroso, pique mafioso E nós não é herói, mas também não é vilão E fumaça pra cima, e copão da mão No baile nós é herói, as famílias assim jocam Elas são loucas, o louca nos meloca E nós é maluqueiro, e é disso que elas gostam Nos envolvido, envolvido na marola No bolso com os malote, na cintura uma gloca Os playboy fala que é sorte, nós batendo de amarote E nós é maluqueiro, e é disso que elas gostam Nos envolvido, envolvido na marola No bolso com o malote, na cintura uma gloca Os playboy fala que é sorte, nós batendo de amarote Acelera é bom, chefe cheiro, ecoar Só se for pra pegar impulso E a fonsinho Moleque, cria de favela Carafichadas e poucas ideias Jacaré no peco, cordãozão de ouro Fajado cheiroso, pique mafioso E nós não é herói, mas também não é vilão E fumaça pra cima, e copão na mão No baile nós é rei, as bandidas sem jocas Elas são loucas, o louca nos meloca E nós é maluqueiro, e é disso que elas gostam Nos envolvido, envolvido na marola No bolso com os malote, na cintura uma gloca Os playboy fala que é sorte, nós batendo de amarote Nós é maluqueiro, e é disso que elas gostam Nos envolvido, envolvido na marola No bolso com o malote, na cintura uma gloca Os playboy fala que é sorte, nós batendo de amarote Salve, salve, salve todos os maloqueiros do Brasil E a mãozinha da caixa Não prometi que ia dar certo E mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você for Meu bem, quando chegar, vai ver, fiz nossas malas Que o ser é mais que ter uma vida, caraca Mas ela é mó bagunçar, liga pra nada Pega a chave da nave, diz que quer sumir Como eu vim lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte em que nós não tem fim Às vezes acorda estressado Às vezes estarado Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio e blindado São Paulo tá fome Quando cê sai de casa, fico sem dormir Quando lembra das treta Na primeira gaveta Tem nossas fotos em toda parte do nosso planeta Desenho com caneta Nós dois na pelineta Vermelho sangue e o de tu que você diz aqui Rasgando a cidade toda na madrugada Na marcha lenta a vida sempre acelerada Eu fumo só quando ela bola e a gente namora Não temos tempo a perder Eu nunca prometi que ia dar certo Enchi seu bolso de pandora, somente de história E se eu venci foi você Que sempre fez questão de ficar perto Esses dias dormiu volada e nem me cobriu De manhã cedo vem pelada e quase me engoliu Ela veio me acordar, me beijou Café da manhã em Paris As crianças pulando na cama Vai dizer que eu não sou feliz Mas ela é mó bagunçada Liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Como eu vim lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte em que nós não tem fim Às vezes acorda estressado Às vezes estará Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma Aldeblinda São Paulo tá fora Quando cê sai de casa fico sem dormir Quando lembra das treta Na primeira gaveta Tem nossas fotos em toda parte do nosso planeta Vem sem ir com caneta Nós dois na pelineta Vermelho sangue e eu dito que você diz aqui Rasgando a cidade toda na madrugada Na marcha lenta a vida sempre acelerada Eu fumo só quando ela bola e a gente namora Não temos tempo a perder Eu nunca prometi que ia dar certo Enchi seu bolso de pandora, somente de história E se eu venci foi você Que sempre fez questão de ficar perto Esse dia dormiu bolada e nem me cobriu De manhã cedo veio pelada e quase me engoliu Ela veio me acordar e me beijou Café da manhã em Paris As crianças pulando na cama Pra dizer que eu não sou feliz Eu sou feliz Felizão É pra você O grito E aí que menino Bota pra bater no paredão Chão Mentirosa Mentirosa se todo mundo descobre que se errói Mas volta sempre que a lua sobe Você desce Gostoso e no colo do pivete E fala que eu não presto Mas tá me usando mesmo assim Diz que eu rirei passado Mas tá virando-lhe E diz que é verdade Que tem saudade Do meu homem gostoso e safadinho Diz que é verdade Que tem saudade De dar galopada no macete E aí que menino Mentirosa se todo mundo descobre que se errói Mas volta sempre que a lua sobe Você desce Gostoso e no colo do pivete E fala que eu não presto Mas tá me usando mesmo assim Diz que eu rirei passado Mas tá virando-lhe E diz que é verdade Que tem saudade Do meu homem gostoso e safadinho Diz que é verdade Que tem saudade De dar galopada no macete Diz que é verdade Que tem saudade Do meu homem gostoso e safadinho Diz que é verdade Que tem saudade De dar galopada no japonzinho Galopo gostoso E a mãozinha da gajoê É pra bater no paredão É perto pra atualizar E a mãozinha da gajoê Rabo no bichão E só a mãozinha da gajoê Eita, Dona Maria Eu falei que essa aqui Eu ia lançar no carnaval Dois mil e vinte e quatro Deixa mais cheio Ai, 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 já fazia Dona Maria, fala mais baixinho Alô, Dona Maria Vamos sair mais tarde Tá tudo no esquema Quero dar rolê de nave Tá tranquila, tá suado A noite tá um mel O carro da coroa Hoje vai virar motel Alô, Dona Maria Vamos sair mais tarde Tá tudo no esquema Quero dar rolê de nave Tá tranquila, tá suado A noite tá um mel O carro da coroa Hoje vai virar motel Baixa o som e baixa o banco Ai, eu tô gostando Pode rogar que o carro tá balançando Eu vou pro baixo e tô pro cima Eu tô gostando Vai devagar que o carro tá balançando E eu vou encaixando Vou encaixando Vai devagar que o carro tá balançando Eu vou pro baixo e tô pro cima Eu tô gostando Não tô entendendo Alô, Dona Maria Vamos sair mais tarde Tá tudo no esquema Quero dar rolê de nave Tá tranquila, tá suado A noite tá um mel O carro da coroa Hoje vai virar motel Alô, Dona Maria Vamos sair mais tarde Tá tudo no esquema Quero dar rolê de nave Tá tranquila, tá suado A noite tá um mel O carro da coroa Hoje vai virar motel Baixa o som e baixa o banco Ai, eu tô gostando Pode rogar que o carro tá balançando Eu vou pro baixo e tô pro cima Eu tô gostando Eu tô gostando E eu vou encaixando Vai devagar que o carro tá balançando Eu vou pro baixo e tô pro cima Eu tô gostando Vai devagar que o carro tá balançando Chamando o som ali Essa é pra bater no paredão Carnaval chegou Ai, irmão E a mãozinha da cachoeira Ele é do marinho O carro quebrou Vou empurrar Empurra a mãozinha E joga a mãozinha lá em cima E a mãozinha da cachoeira Arruma a mãozinha e vem simbora morar com o japonzinho Vai faltar de nada pro brilho E não tem ser humano no mundo que pode Suportar a dor que eu estou sentindo Tudo que eu faço eu só vejo seu rumo Olhando pra mim com esse lindo sorriso Saudades de você Saudades de você Saudades de você Eu vou morrer de bebê Arruma a mala e vem morar mais esse Arruma a mala e vem morar mais esse E esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem morar mais ele Arruma a mala e vem morar mais ele Esse japãozinho aqui é todo seu Esse apãozinho aqui é tudo seu Não tem ser humano no mundo que possa Suportar a dor que eu estou sentindo Tudo que eu faço eu só lembro seu rosto Olhando pra mim com esse lindo sorriso Saudade de você Saudade de você Saudade de você Eu vou morrer de bebê Arruma a mala e vem morar mais em Arruma a mala e vem morar mais em E esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu E tem que esse bebezinho aqui Chama Chão E a mãozinha Como dizia meu parceiro Big Love Coladinho, coladinho Big Love não, Big Love sensação E Rafinha Big Love Aí sim, compa Eu e a mãozinha Diferente de você Diferente de você Mas tu quebrou minha mãe E aí no teu shortinho E a cara de maluada Se aproximou de mim Como quem não quer nada Eu só falei assim Deixa eu sapar Não vai se apaixonar Que eu só quero fuder Sarra, sarra Aqui no baile Que amanhã é pra viver Mas eu vou te dar Mas não vai se mover Uh, uh, uh Vai ser bacana Só assim logo, sim Não vai se apaixonar Que eu só quero fuder Sarra, sarra Aqui no baile Até o dia amanhecer Pede que eu vou te dar Mas não vai se mover Uh, uh, uh Toma, toma, toma Sei lá, vizinho Postura da TV Mas tu quebrou minha mãe E aí no teu shortinho Na cara de maluada Se aproximou de mim Como quem não quer nada Eu só falei assim Deixa eu sapar Não vai se apaixonar Que eu só quero fuder Sarra, sarra Aqui no baile Que amanhã é pra viver Pede que eu vou te dar Mas não vai se mover Uh, uh, uh Vai ser bacana Só assim logo, sim E não vai se apaixonar Que eu só quero você Sarra, sarra Aqui no baile Amanhã é pra viver Pede que eu vou te dar Mas não vai se mover Uh, 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 uh Vai ser bota Bota, vai E não vai se apaixonar Que eu só quero fuder Sarra, sarra Aqui no baile Que amanhã é tchau, bebê Pede que eu vou te dar Mas não vai se mover Uh, 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 uh Vem aí, no vizinho Uh, 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 uh E a mozeta é cachoeira Felipe Amorim Caio DJ Ele é capitão Uh, uh, uh E a metadeira do Japão E a mozeta é cachoeira Mais diferente que nunca Balançando, 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 balançando Roba no bichão Eu fico imaginando O que a gente vai fazer Tô sentando e rebolando Numa noite de prazer Vem morar aqui pertinho Oito três é o DDD Então vem pra cá novinha Ai, bebê Chama! Bota a mão na parede Eu te deixo forte Pede com maldade Toma Poki, Poki, Poki Com a mãozinha na parede Eu te deixo forte Pede com maldade Toma Poki, 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 Poki Com a mãozinha na parede Eu te deixo forte Bota a mãozinha na parede Eu te deixo forte Pene com vontade, toma pop-pop Com a mão na vareja, ele te deixa um forte Botar com vontade, toma, toma pop-pop-pop-pop Pedro se apaiou, e a mãozinha da cachoeira Ei, Xamini! Semana Brassan, Semana Minha Banda Metaleira do Japão Do nada virou uma rei Sá de um chão Cheguei, praia de Copacabana, de chinelo arroiana Com meu paredão, toca no piseiro Lotei, uma manche de miranha fumando Tomando cana, chapadinha pra cair no desmanteiro Cheguei, praia de Copacabana, de chinelo arroiana Com meu paredão, toca no piseiro Lotei Uma manche de miranha fumando Tomando cana, chapadinha pra cair no desmanteiro Tudo que eu mais quero é ficar, bem chapada na praia E chapadinha na praia Tudo que eu mais quero é ficar, bem chapada na praia E chapadinha na praia Pode ser cerveja, um misto e um sótica Mas traz bondinho pra mim Tudo que eu mais quero é ficar, bem chapada na praia E chapadinha na praia Cheguei, praia de Copacabana, de chinelo arroiana Com meu paredão, toca no piseiro Lotei Uma manche de miranha fumando e tomando cana Chapadinha pra cair no desmanteiro Cheguei, praia de Copacabana, de chinelo arroiana Com meu paredão, toca no piseiro Lotei Uma manche de miranha fumando e tomando cana Chapadinha pra cair no desmanteiro Tudo que eu mais quero é ficar, bem chapada na praia E chapadinha na praia Tudo que eu mais quero é ficar, bem chapada na praia E chapadinha na praia Pode ser cerveja, um misto e um sótica Mas traz bondinho pra mim Tudo que eu mais quero é ficar, bem chapada na praia E chapadinha na praia Música E ó tapizinho, o garotão do Nordeste E lá vem ela desfilando na poeira O cantor já mandou ao metalpeia Ao aquirama, barulho de correr na pista Só pra ver a morena rebolar Só pra ver a morena rebolar Só pra ver a morena rebolar A vaquira rebola o som solinho A vaquira rebola o som solinho E lá vem ela desfilando na poeira O cantor já mandou ao metalpeia Ao aquirama, barulho de correr na pista Só pra ver a morena rebolar E só pra ver a morena rebolar A vaquira rebola o som solinho 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 E lá vem ela desfilando na poeira Você vai digitar o som solinho Eu fui ontem na boate Eu aprendi a nova dança Que faz mexer o corpo todo A nova dança que balança É uma dança sexual Que que rebola é a gatinha E todo homem fica dor Quando ela faz a tarrachinha É a mesma tarrachinha Chama, chama Uh, uh, uh Essas damas tão bonitas São damas maravilhosas E dançando a tarrachinha Ficam todas glamourosas Eu fui de um bota da pesada Dancei com a damba sem parar Eu aprendi uma nova dança Agora quero tarrachar Quero dama que balança Quero dama que balança Quero dama E balança da tarrachinha Quero dama que balança Quero dama que balança Quero dama E balança da tarrachinha Quero dama que balança Meu Deus do céu Eu fui de um bota da tarrachinha Eu fui ontem na boata Eu aprendi uma nova dança Que faz mexer o computador A nova dança que balança É uma dança sensual É uma dança sensual Que que rebola é a gatinha E todo homem fica dor Quando ela faz a tarrachinha Essas damas tão bonitas São damas maravilhosas E dançando a tarrachinha Ficam todas glamourosas Eu fui de um bota da pesada Dancei com a damba sem parar Eu aprendi uma nova dança Agora quero tarrachar Quero dama que balança Quero dama que balança Eu quero a dama que balança Do dia Ei tia menino Arrocha Boa dama bater no paredão E a pãozinha da cachoeira Rama no bichinho Rintinho no biche É na pegada do japan Que eu mexer E a pãozinha Arregaça mesmo o party Você vai da minha banda Bora meu Zé do trupete, arrocha menino, chama, só pra esse negócio aí A metalena do Japão Olha me diz aí novinha o que você vai querer, que eu tô topando tudo, tô de praça e me privê Tá querendo o que novinha, tá querendo o que? Quero fazer amor até o dia mais Bora me diz aí novinha o que você vai querer, que eu tô topando tudo, tô de praça e me privê Tá querendo o que novinha, tá querendo o que? Quero fazer amor até o dia mais Mas hoje eu tô topando tudo, tô solteira, tô doideira, avisa pras novinha que hoje tem bagaceiro No quarto espelhado do jeito que a gente quer, tá todo mundo bem, me derrotezinho de mulher Olha no fórum desse homem, que é tudo amiga, o lance é o lance, tão profundo aqui da briga Vai ter pra todo mundo aqui, ninguém se desespera, se der marcar, eu vou passar na cara Olha me diz aí novinha o que você vai querer, que eu tô topando tudo, tô de praça e me privê Tá querendo o que novinha, tá querendo o que? Ai eu quero fazer amor até o dia mais Então vem se bora, chama, que é bomzinho Eita menino A metalera do riabão Me diz aí novinha o que você vai querer, que eu tô topando tudo, tô de praça e me privê Tá querendo o que novinha, tá querendo o que? Quero fazer amor até o dia mais Me diz aí novinha o que você vai querer, que eu tô topando tudo, tô de praça e me privê Tá querendo o que novinha, tá querendo o que? Quero fazer amor até o dia mais Mas hoje eu tô topando tudo, tô solteira, tô doideira Avisa pras novinhas que eu ri, tem bagaceiro No quarto espelhado do jeito que a gente quer Tá todo mundo, baby, tem rodízio de molhar Olha no pólio desse um, jeito que é tudo amiga O lance é o lance, tá no fundo aqui da briga Vai ter pra todo mundo aqui, ninguém se desespera Se der na cara, eu vou passar na cara Olha meninos aí novinhão, que você vai querer Que eu tô topando tudo, tô de classe livre Tá querendo o que? Tá querendo o que? Ai, eu quero fazer amor, jebãozinho Então vem-se embora, chama, jebãozinho Eita menino A metadeira do rapaz Eita bagaceiro Vai começar o herão Carnaval Bota pra bater no paredão E avonzinho, baby Chama-chan Eu tô legal e a geral Tô de boa que astral Sou vingueira do Japão Já tô passando mal Coloca a mão pra cima e bate na palma da mão É o som que conta rir É o som do paredão Eu tô legal e a geral Tô de boa que astral Sou vingueira do Japão Já tô passando mal Coloca a mão pra cima e bate na palma da mão É o som que conta rir É o bravo dos paredão Tô legal e a geral Tô de boa que astral Sou vingueira do Japão Já tô passando mal Coloca a mão pra cima e bate na palma da mão É o som que conta rir É o bravo dos paredão Tô no meio da galera Mulherada me espera Põe um uísque de montão Só não pode ficar bimbo Para não cair no chão Tô no meio da galera Mulherada me espera Tome cana de montão Bora tomar cachaça O cara fica de dor Eu tô legal e a geral Tô de boa que astral Sou vingueira do Japão Já tô passando mal Coloca a mão pra cima e bate na palma da mão É o som que conta rir É o bravo dos paredão Tô no meio da galera Tô no meio da galera Mulherada me espera Tome cana de montão Só não pode ficar bimbo Para não cair no chão Tô legal e a geral Tô de boa que astral Sou vingueira do Japão Já tô passando mal Coloca a mão pra cima e bate na palma da mão É o som que conta rir É o bravo dos paredão Tô legal e a geral Tô de boa que astral Sou vingueira do Japão Já tô passando mal Coloca a mão pra cima e bate na palma da mão É o som que conta rir É o bravo dos paredão Ei, tia menino Arregaça do paredão, meu compó Chima e Chico Fica pinaca no Brasil Pessoalinha aqui tô coitudo Que é paredão no mundo Simbora Carnaval tô lá em Luceno Jacumã E o Pessoalinha E o Japãozinho da Cachoeira Meu patrão Novo da Louros Paraná Acorda pra tomar gagal, meu irmão Ai, meu Deus do céu Quem não aguentou mal Escuta ver sucesso aqui Das antigas Hoje eu acordei pra beber Verbo de gão O Rio acordei Pra beritar, meu Deus Verbo de gão O Rio acordei Pra comer água Verbo de gão O Rio acordei Pra mamar, meu bem Verbo de gão Eu vou beber pra esquecer meus problemas Verbo de gão Eu vou beber pra esquecer minhas dívidas Verbo de gão Verbo de gão Eu vou beber pra esquecer minhas gustias Verbo de gão Eu vou beber que eu quero alegria Verbo de gão Verbo de gão Verbo de gão Oh, meu Deus Verbo de gão Oh, meu Deus Verbo de gão Verbo de gão Verbo de gão Eu vou beber pra esquecer minhas dívidas Oh, meu Deus Verbo de gão Bebo de gão A metalera do Japão Bora sim, bora, bebê de uma cachaça, menino O verão chegou E a bonzinha E puta que pariu Meu gato botou um ovo, mas o gato não põe ovo Puta que pariu de novo Puta que pariu Pega o gato a rocha, o gato não é gato É uma caca, é banana pra todo lado Puta que pariu Meu gato botou um ovo, mas o gato não põe ovo Puta que pariu de novo Puta que pariu Pega o gato a rocha, o gato não é gato É uma caca, é banana pra todo lado Ela sempre dizia que o som que conta ria e balança sem parar Puta que pariu Tô falando papo certo Tô cheio de mistério, ela não para de arrojar Puta que pariu No teclado de ritir Puta que pariu Na guitarra do cabelo Puta que pariu As metaleiras tá rochando Puta que pariu No passinho gostosinho Puta que pariu Já aplausa e quem tá lançando Puta que pariu É no passinho gostosinho Puta que pariu É no baixo do meu negão Puta que negócio negão Ai meu Deus do céu Cheio Lá ele Já não tem o negão não Me tem Meu baixista Arregaça que acaba Meu irmão Cheio Eita minha mãe Puta que pariu Meu gato botou um ovo Mas o gato não põe ovo Puta que pariu De novo Puta que pariu Pega o gato a rocha, o gato não é gato É uma caca, é banana pra todo lado Puta que pariu E o gato botou um ovo Mas o gato não põe ovo Puta que pariu De novo Puta que pariu Pega o gato a rocha, o gato não é gato É uma caca, é banana pra todo lado Ela sempre me dizia Que o som que conta ria E balança sem parar Puta que pariu Tô falando papo certo Tanto cheio de mistério Ela não para de arrojar Puta que pariu No teclado de ritir Puta que pariu Na guitarra do cabelo Puta que pariu A metaleira tá rochando Puta que pariu No passinho gostosinho Vai, vai Puta que pariu Já pausa em quem tá lançando Puta que pariu É no passinho gostosinho Puta que pariu É no bairro do meu negão Puta que negócio negão Ai meu Deus do céu Exclusive 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 Será que você nunca teve um amor proibido na vida? Eita que essa aqui foi sucesso E a pãozinho, tudo da rua Proibido amor Seu pai não quis deixar você sair comigo E tranco você no quarto Proibido amor Seu pai pensa que sou um vagabundo Marginal e não tenho trava Proibido amor Seu pai não quis deixar você sair comigo E tranco você no quarto Proibido amor Seu pai pensa que sou um vagabundo Marginal e não tenho trava Trabalho sim senhor E não te devo nada É minha roupa e minha comida É você que paga E pare por favor Não deixa ela magoar E se tocar nela de novo Tira ela de casa Será que você nunca amou ninguém na sua vida? Então me diz por que não entenda sua filha Proibido amor Eita que essa aqui foi sucesso E tem a pãozinho, hein, bebê? Regaça do Paredão Debaixão E proibido amor Seu pai não quis deixar você sair comigo E tranco você no quarto Proibido amor Seu pai pensa que sou um vagabundo Marginal e não tenho trava Proibido amor Seu pai não quis deixar você sair comigo E tranco você no quarto Proibido amor, seu pai pensar que sou um vagabundo, uma rinal e não tenho trava Trabalho sim senhor, e não te devo nada, nem minha roupa e minha comida É você quem paga, e pare por favor, não deixa ela magoar E se tocar ela de novo, eu tiro ela de casa Será que você nunca amou ninguém na sua vida? Então me diz por que não entenda sua filha Eita, só limpa machucar o coração do mundo Sucesso maninho Ei rapãozinho Piripiri piriguete Quando ela me vê, ela mexe Piripiri piripiri piriguete Rebola, devaga e depois desce Piripiri piripiri piriguete E quando ela me vê, ela mexe Piripiri piripiri piriguete Rebola, devaga e depois desce Piripiri piripiri piriguete Piriguete E sai a rodada Usa rosinha Decote Dental com um monte de purpurina Ela não paga, ganha cortesia Dá uma carreira que é pra não entrar na filha Vai na micareta Vai no pop-hop Festa de axé Ela só anda de topo Usa frilho E se no umbigo Quando toca o rapãozinho Ela dói E quando ela me vê, ela mexe Piripiri piripiri piriguete Rebola, devaga e depois desce Piripiri piripiri piriguete Quando ela me vê, ela mexe Piripiri piripiri piriguete Rebola, devaga e depois desce Piripiri piripiri piriguete Oh! Riafãozinho Rambu no biche MC Pago Dos antigos Apertor Novo do Riafãozinho Tá batendo paredão Oh! De mini saia rodada Usa rosinha Decote Fidental com um monte de purpurina Ela não paga, ganha cortesia Dá uma carreira que é pra não entrar na filha Vai na micareta Vai no pop-rock Festa de axé Ela só anda de topo Usa brilho E se num umbigo Quando toca o Riafãozinho Ela entona Oh! E quando ela me vê, ela mexe Piripiri piripiri piriguete Rebola, devaga e depois desce Piripiri piripiri piriguete Quando ela me vê, ela mexe Piripiri piripiri piriguete Rebola, devaga e depois desce Piripiri piripiri piriguete Eu vou cair na noite Eu vou cair na noite Vou mais adiante Subir no morro Pra curtir um baile funk Lá a mulherada Meu mano bater cabeça Fica a vontade com os amigos A noite inteira Na atividade No sapatinho Do minha bicada Eu sempre colo no brotinho Eu sou da antiga Meu mano não do bobe É o Japãozinho Japãozinho da cachoeira E eu vou catucar E eu vou catucar Vem minha gostosa Que hoje eu vou te barulhar Joga o tambor pro alto Que eu quero bater E hoje eu danço a noite inteira com você E eu vou catucar Eu vou catucar Vem minha gostosa Que hoje eu vou te barulhar Joga o tambor pro alto Que eu quero bater Eu quero tuca na fuchuca com você E ela me olha com aquela carinha Eita, meu Deus do céu O jeito que me olha com carinha de marra Me faz enlouquecer Novinha tá no hype com o corpinho no grau Baby, vamos se mover Vem minha real na minha cama Deixa eu pilotar seu corpo Vamos fazer loucuras Pra maioria de Deus Bumbum rebelde Que só me deu sem parar Bumbum rebelde Fez uma lança pra chorar Bumbum rebelde Que só me deu sem parar Bumbum rebelde Fez o Japão se apaixonar E a Pãozinho se apaixonou Bumbum rebelde Bumbum rebelde Novinha tá no hype com o corpinho no grau Baby, vamos se mover Vem minha real na minha cama Deixa eu pilotar seu corpo Vamos fazer loucuras Pra maioria de Deus Bumbum rebelde Que só me deu sem parar Bumbum rebelde Fez uma lança pra chorar Bumbum rebelde Que só me deu sem parar Bumbum rebelde Fez o Japão Bumbum rebelde Que só me deu sem parar Bumbum rebelde Fez o Japão se apaixonar Bumbum rebelde Que só me deu sem parar Bumbum rebelde Fez o Japão se apaixonar Eu me apaixonei E a pãozinha na Cachoeira Chama na abraçanha Arregaçamento aleiro do Japão Vai acima minha brava Eu me criei na putaria, agora tu quer que eu mude Desculpa a vida, mas teu coração que luz Sabem minhas prioridades e farra é uma delas Então não me acompanha porque eu não sou novela Não me acompanha porque eu não sou novela Eu sou rebelde porque a farra diz assim Porque eu pego, pego as novinhas tudim Só bebo isquijim, sou da cachorrada E eu sou cachorrinho Pega as novinhas tudim, só bebo isquijim Sou da cachorrada e eu sou seu cachorrinho Eu me criei na putaria, agora tu quer que eu mude Desculpa a vida, mas teu coração que luta Sabe minhas prioridades e farra é uma delas Então não me acompanha porque eu não sou novela Não me acompanha porque eu não sou novela Eu sou rebelde porque a farra diz assim Porque eu pego, pego as novinhas tudim Só bebo isquijim, sou da cachorrada E eu sou cachorrinho Pega as novinhas tudim, só bebo isquijim Sou da cachorrada e eu sou seu cachorrinho Eu sou rebelde porque a farra diz assim Porque eu pego, pego as novinhas tudim Só bebo isquijim, sou da cachorrada e eu sou seu cachorrinho Pega as novinhas tudim, só bebo isquijim Sou da cachorrada e eu sou seu cachorrinho Eita, meu irmão Que solinha é esse? Eita, meu compadre Ramorubitê Simbora minha banda Minha vozinha A cachorrada Que mulher ruim Eu vou minhas coisas fora Disse que na sua casa eu não deito mais não A casa é minha Você que vai embora E a passar é a nossa mãe E deixa meu gochão Ela é própria Na arte de petalhasia É campeã do mundo Ai, velha tata que eu nem reparei Que a lua Diminuía E a doida Já me beijou na hora Disse que se fosse eu não quer viver mais não Me diz Deus O que é que eu faço agora? Se me olhando desse jeito ela me tem na mão Meu filho aguenta Quem mandou você gostar Dessa mulher de fase Complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela sorria Meu bem você cresceu Meu namoro é na folhinha Mulher de fase E a doida Já me beijou na hora Já me beijou na hora Disse que se fosse eu não quer viver mais não Me diz Deus O que é que eu faço agora? Se me olhando desse jeito ela me tem na mão Meu filho aguenta Quem mandou você gostar Quem mandou você gostar Dessa mulher de fase Complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Estrela da sorte Quando a noite ela sorria Meu bem você cresceu Meu namoro é na folhinha Mulher de fase Eite menino Segundo Vamos resgatar o passar Busca a bola, meu compadre Rabo no bichê E a bronzinha da cachoeira Rabo dos paradãs Chama minha metaleira A roxa E a bronzinha Cima da minha banda Bota no sete e treito Eite menino E a bronzinha Quem te vê passar assim por mim Não sabe o que é sofrer Tem que ver você assim Sempre tão lindo É contemplar o sol no teu olhar Perder você no ar Na certeza de um amor E me acharam nada Foi sem ter teu carinho Eu me sinto sozinho E me afogo em solidão Oh, Ana Júlia Oh, Ana Júlia Oh, Ana Júlia Oh, Ana Júlia Eu quero meu amor Sei que você Já não gosta De mim Eu sei Que eu não sou Quem você Sempre sonhou Mas vou Reconquistar O seu amor Tudo pra mim O Ana Júlia O Ana Júlia O Ana Júlia O Ana Júlia Júlia, Júlia Sucesso do Brasil, mano e vaqueiro Eita meu vaqueiro E a pãozinha vai trabalhando e vai descendo O teu olhar paralisou meu coração Tua beleza é a mais linda perfeição O teu cheiro e fé de sua esse vaque Fiquei na sua mão Encontrei em você, meu bem O papo é feito que eu sonhei pra mim E toda vaqueada é assim Só me forrói de mantelo Eu e você dançando a noite toda Eu perdidinho no seu beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me amar Eu me forrói de mantelo Eu e você dançando a noite toda Eu perdidinho no seu beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me amar Hi-Give-us Jesus viu Senhor, cuidado Eu e você dançando Esses caminhões O papo é feito que eu sonhei pra mim E toda vaqueada é assim Tome forró e desmantelo, telo Eu e você dançando a noite toda Eu perdidinho no seu berro, berro Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me amar Tome forró e desmantelo, telo Eu e você dançando a noite toda Eu perdidinho no seu berro, berro Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me amar Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode isso mesmo? Pensando besteira de você sentado Jogando de quatro na onda, tu vai Sabe que eu me amar Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode isso mesmo? Pensando besteira de você sentado Jogando de quatro na onda, tu vai Sabe que eu me amar E você me encontrou e agora eu não vou ir embora Está na minha meta em cada minuto e a hora Uma melodia que vai ecoar Nesse ritmo perfeito não pode delirar Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode isso? Pensando besteira de você sentado Jogando de quatro na onda, tu vai Sabe que eu me amar Maria, 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 você não sai da minha cabeça Como pode isso? Pensando besteira de você sentado Jogando de quatro na onda, tu vai Sabe que eu me amar Você me encontrou e agora eu não vou ir embora Está na minha meta em cada minuto e a hora Uma melodia que vai ecoar Nesse ritmo perfeito não pode delirar Jogando de quatro na onda, tu vai Sabe que eu me amar Uma amiga minha chamou mais duas Elas queriam fazer loucuras Essa pivezinha tá do jeito que eu adoro Sem fazer barulho, sem gravar, sem tirar foto Vai rolar loucura, já pode se preparar Nós parto na cama e só parto pra registrar Hoje tem cama sutra, não quero ir embora E vai ter gente de fruta, com massa na varanda Hoje tem cama sutra, não quero ir embora Não, 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 não Uma amiga minha chamou mais duas Elas queriam fazer loucuras Essa pivezinha tá do jeito que eu adoro Sem fazer barulho, sem gravar, sem tirar foto Vai rolar loucura, já pode se preparar Nós parto na cama e só parto pra registrar Hoje tem cama sutra, não quero ir embora Não, 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 não E vai ter gente de fruta, com massa na varanda Não, 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 não Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.